Saratite, sou bem-meja É tudo, mina Naši zasoba A barra Šaljate Sujdi vlazome tekerja A rizla kama E vlam na rukla Abrea De nášla E tzi barpia Tu groaz Na gibistera, somangue, duqueja Cuja lume é, troveja Angre, bari, duque, te pira na viril Sarajite, sove, meja E tu domina Na jisa, sova A barja, šaljate Suj, vila, somne, tekena Pari, zla, kama Vila, ma, rukja Avreha, vena, šlá E cibar, fulvrova Na gibistera, somangue, duqueja Cuja lume é, troveja Angre, bari, duque, te pira na viril Angre, bari, duqueja E cibar, fulvrova Na gibistera, somangue, duqueja Cuja lume é, troveja Angre, bari, duque, te pira na viril Angre, bari, duqueja Angre, cari, t cumna, doqueja Angre, bari, duqueja Na deux, pari,ara, fa, ha Sop, ô, mamme Angre, min앙 Angre, bari, tre, na somp P Blaire, bari, que atrasu Sop, ô, mamme Legenda Adriana Zanotto